Fala pessoal, mais um vídeo do canal e olha, eu prometi aqui ao vivo que eu sairia de São Paulo e viria aqui pro Rio de Janeiro e vim pro Rio de Janeiro em Duque de Caxias, vim conhecer aqui a Simone tudo bem Simone? Oi, tudo bem? É verdade ou é mentira? Verdade, deve estar aqui na minha casa, eu tô nem acreditando Prometi que vim e vim e hoje nós ainda vamos sair pra rua pra inaugurar essa bike dela que chegou aqui olha que coisa linda e nós vamos fazer a inauguração conforme eu prometi pra ela, né? É verdade, tem bastante coisa pra conversar agora, né? Com certeza, vamos lá conversar? Vamos, vamos fazer um papo E vocês vão acompanhando aí o vídeo E agora nós vamos conhecer a história dessa mulher guerreira, empreendedora, que deu a volta por cima de um monte de dificuldades superou os desafios e eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal Oi, meu nome é Simone Tímida Tímida Muito tímida Mas tô muito feliz por ele estar aqui na minha casa Certo Simone, eu quero perguntar uma coisa pra você O que te levou a fazer esses brigadeiros? Foi uma inspiração de Deus mesmo, entendeu? Eu vi como uma luz no fim do túnel Entendeu? Assim, essa oportunidade surgiu num momento muito difícil da minha vida, entendeu? E como uma luz mesmo no fim do túnel Foi o que me deu a ideia de eu começar a fazer os brigadeiros E aí, de brigadeiro em brigadeiro, agora você conquistou a sua própria foodbike É... agora eu consegui, entendeu? E estou muito feliz por ter conseguido ela E como que foi pra conseguir uma bike? Porque você sabe que tem muitas pessoas que tem essa vontade de ter a bike, né? Mas assim, como você fala, financeiramente... Eu falo, Ed, na verdade eu digo em relação ao seu esforço pra pagar, pra conquistar Como que tá sendo isso pra você? Olha, tá sendo realmente difícil, mas se você não botar um propósito e falar que vai fazer, realmente não faz Entendeu? Porque... condições nenhuma Entendeu? Condições... se eu fosse olhar pro lado financeiro, eu não teria condições nenhuma de fazer Você lembra aquela live que eu fiz? Não sei se você assistiu Falando assim, que às vezes a condição, ela fala que não É... né? Verdade Mas a gente tem que vencer esse não da condição É a mesma coisa você quando vai abordar uma pessoa na rua pra vender um brigadeiro A pessoa fala que não, né? Aí tem que vencer, por mais que as vezes que ela fale que não, você tem que crer que a próxima vai falar sim Sim, aí você sabe que esse aqui, por exemplo, esse acrílico, é pra você colocar em cima da bicicleta, né? É Aí me diz uma coisa, o acrílico, a bike, tudo isso, na sua cabeça, esses brigadeiros lindos que eu amei Na sua cabeça, era possível? Não E o que que te fez você falar assim, é possível? Sim, e eu vou Em primeiro lugar, eu acho que acreditar em si próprio Você acreditou em você, na sua força Eu acreditei em mim, entendeu? Você crer que você pode e correr atrás dos seus sonhos, entendeu? Não ficar só em sonho, você tem que tomar atitude Não adianta você sonhar se você não tomar atitude Eu tomei várias atitudes pra conseguir chegar até aqui Que legal, olha, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu to louco pra comer seus brigadeiros Eu quero agradecer em nome de todas as pessoas que são inscritos no meu canal Eu acho que todo mundo precisa desse incentivo pra poder seguir na vida, sabe? Eu trouxe pra você uns brigadeiros, espero que você goste Com certeza E eu vou pedir pra você também, dar um recado pro pessoal que tá assistindo Porque depois desse recado, eu vou colocar um vídeo mostrando a inauguração Que eu vim aqui pra inaugurar a sua foodbike Prometi que tô com treino Com certeza, ele tá aqui, é real, tá na minha casa E a gente vai mostrar pra vocês Mas eu queria que você mandasse essa mensagem pro pessoal Em primeiro lugar, como eu já falei, eu acho que a gente tem que acreditar na gente A gente vai pedir direção a Deus Foi o que eu sempre pedi, Deus me mostra alguma coisa pra mim fazer Pra mim trabalhar por conta própria E acreditar na gente, naquilo que você quer E tomar atitude, não ficar só em sonhos Porque são várias atitudes que você tem que pedir forças a Deus Porque você sozinho, você não consegue tomar, entendeu? Se você quer tomar uma decisão e você não tá conseguindo encontrar forças Você tem que pedir a Deus, foi o que eu fiz, entendeu? Pedi muitas forças a Deus pra mim tomar atitude Várias atitudes que me levaram hoje a alcançar, entendeu? A minha parte Qual foi o número menor que brigadeiro que você já vendeu na rua? Menor Um brigadeiro Que foi esses dias, né? Foi esses dias, foi sábado passado Porque eu estava muito desanimada E saí mesmo assim pra rua, mas não consegui vender nada Saí de 45 brigadeiros e vendi um brigadeiro É, porque pra você vender você tem que estar bem com você mesmo Então eu falei pra ela que uma coisa que eu faço antes de vender E as pessoas que me conhecem bem sabem disso Eu tomo um banho bem gostoso Tem que ser um banho assim maravilhoso, sabe? Aquele banho que você fala assim Fica lá meia hora, fala com Deus Eu costumo dizer que eu falo pro dedê Na hora do banho Porque eu coloco meu YouTube pra tocar o Denzel Washington Lá falando aquelas frases motivacionais E aí me dá aquela força Mas ainda eu sento Eu respiro E eu vejo se eu tô bem comigo mesmo Pra mim poder ir pra rua Porque a gente não vende brigadeiro Não vende Eu tive essa experiência sábado passado Se você não estiver bem Não adianta você ir Porque não vai vender E qual foi o máximo que você já vendeu? Acho que foi 50 50? E vamos aumentar isso aí, né? Obrigada Eu consegui Amém Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo Continue vendo agora A inauguração da bike dela Eu sei que tem um almoço preparado aqui pra gente Com certeza Para ter um almoço simples Mas de coração Eba Então é isso É a gente acreditar no nosso sonho Eu quero pedir pra vocês um grande favor Eu não quero pedir pra vocês se inscreverem no meu canal Pra vocês darem like Eu só quero pedir pra vocês deixarem um comentário pra Simone Aqui embaixo desse vídeo Porque a partir de hoje Nós que estamos assistindo esse vídeo Eu que tô gravando Nós vamos precisar se mobilizar Pra fortalecer essa mulher Porque a luta dela começa a partir de hoje Hoje é dia nove Nove de outubro de 2019 Escreve o que eu tô te falando Simone A partir de hoje É o dia da tua vitória Amém E eu não aceito Não ver o seu crescimento Eu quero ver você crescendo Expandindo pra todos os lados Eu quero ver você me ligando Clebinho vem aqui Porque já tô com outra bike Tô colocando no centro do Rio de Janeiro Tô colocando em outro lugar Eu quero ver o seu crescimento E anotem vocês também A data que vocês estão assistindo esse vídeo É a data que vocês vão começar a crescer Mas pra crescer Não podemos só sonhar Não Tem uma atitude Então uma atitude Põe em prática Eu vou provar o brigadeiro dela Nos bastidores Porque eu vou comer um de cada E eu não quero que vocês vejam Que eu tô gordura por causa disso Mas esquece o comentário aqui E vamos ver agora Como é que foi a inauguração Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Até a inauguração Teve gente que falou que era impossível Teve gente que falou que não ia dar certo Teve gente que até falou que era caro o brigadeiro Mas o propósito aqui Não é vender um brigadeiro É trazer alegria e energia Pra Duque de Caxias E pra quem pensava que não ia dar certo Deu Vendeu tudo Parabéns Simone Boa sorte Pessoal muito obrigado Por ter me recebido Fiquei muito feliz Que essa energia Simone Continue com você Eu não cobrei nada Pra vir aqui Porque eu me senti muito feliz Com essa energia boa Eu achava que não vinha Eu vim Mas eu vim Eu vim com chuva Com chuva Sem chuva Fiz o maior esforço Vou falar um negócio pra você O que você venceu na sua vida Não é pra qualquer um não Viu Eu adorei conhecer a sua história Que Deus continue te capacitando Te fortalecendo E que você sempre seja rodeado Dessas pessoas boas Que estão do seu lado Que tudo vai dar certo Tá bom? Muito obrigado Viu gente? Valeu Deixa eu agradecer Eu quero agradecer de tudo Do meu coração Porque eu estou na minha vida De uma hora para outra Mas assim Está fazendo toda a diferença E parece que a gente já se conhece Há um tempão Entendeu? Sem cerimônia nenhuma Mas eles almoçaram na minha casa E fiquei muito feliz E eu agradeço de coração Que Deus retribui um dobro Tudo aquilo que Ele tem feito Não só por mim Mas por todos nós Que estamos começando agora Com o Brigadeiro Amém Muito obrigado Valeu gente Tchau, tchau Obrigada Beijo